Showtech 2009, show de tecnologias da Fundação MS, o maior evento tecnológico do agronegócio de Mato Grosso do Sul. O Showtech 2009, considerado o maior evento tecnológico do agronegócio de Mato Grosso do Sul, que aconteceu nos dias 2, 13 e 4 de fevereiro de 2009, reuniu mais uma vez na sede da Fundação MS em Maracajú as últimas novidades do setor agropecuário nacional. A 13ª edição do evento foi marcada pelo imenso número de tecnologias, até então nunca visto no centro-oeste brasileiro, trazendo para o município de Maracajú e para o estado de Mato Grosso do Sul as principais tecnologias já disponíveis e em andamento, tanto para os grandes, médios e pequenos sistemas produtivos, visando a produção de alimentos e energia. Produtores rurais e profissionais do agronegócio do estado e de todo o país puderam conhecer as inovações, tendências e rumos do agronegócio nacional. Foram apresentados a um público de aproximadamente 9.500 pessoas, cerca de 360 tecnologias e 40 lançamentos, diversas culturas potencialmente viáveis para o estado, bem como as melhores tecnologias para o cultivo. Foram apresentados também novas máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, novos sistemas de lavoura pecuária, novas informações sobre o consórcio milho-pastagem, novas técnicas para melhoria de qualidade do sistema plantio direto na palha, espécies forrageiras, sanidade e nutrição animal, manejo e fertilidade do solo, novos sistemas de agriculturas de precisão, controle de plantas daninhas, pragas e doenças, agricultura familiar, dentre outras. Foi criado nesta edição do evento, oportunidades de negócios para os visitantes. A Fundação MS desenvolveu ações junto às operadoras de crédito para que os produtores rurais pudessem ter mais tranquilidade e menos burocracia na compra de máquinas e implementos agrícolas durante o evento. O Showtech contou mais uma vez com a presença maciça da classe política de Mato Grosso do Sul, inclusive do governador André Putinelli e do ministro extraordinário de Assuntos Estratégicos do Brasil, Roberto Mangabeira Unger, que fizeram uma abordagem da importância e do potencial centro-oeste brasileiro como propulsor da nova economia de nosso país. O Showtech tem seu princípio e tradição de promover e difundir tecnologias que garantam a sustentabilidade e rentabilidade do agronegócio. Tem projeção na mídia nacional pela capacidade de orientar os produtores rurais que buscam as tecnologias agropecuárias mais eficientes e que tragam melhor rendimento de suas atividades. Hoje, o evento se apresenta como o mais importante de todo o centro-oeste brasileiro, sendo apontado como um dos três maiores do Brasil. A Fundação MS agradece a todos que acreditam que o Showtech é um propulsor do agronegócio de Mato Grosso do Sul e que a união das cadeias que compõem a atividade rural promove resultados em todos os segmentos da sociedade e que esse trabalho só é possível graças aos parceiros que contribuem direta ou indiretamente para o sucesso do evento e para o bom desenvolvimento da agropecuária de nosso país.